E hoje eu vou falar aqui do perfume que eu mais estou usando agora no inverno, no dia a dia, na correria. Eu trabalho bastante de social da maneira que vocês estão vendo aí. Também eu misturo social, gente, com moletom, porque tá frio, né? Então eu tento usar algumas peças que me esquentam mais. Hoje eu vou usar esse daqui, que é o Bulgari Cristaline, ou Cristal, se eu não me engano. Não, é Bulgari Cristaline. Tô usando bastante, que é o que tem menos me enjoado no dia a dia. E esse perfume aqui, eu tô louca pra comprar também o Ametite, que ele é bem parecido com esse, só que ele tem um toque mais sensual. Provavelmente eu vou viajar logo, logo pra minhas férias. E aí eu vou comprar e com certeza vou fazer resenha pra vocês. Também é da Bulgari, tá? E aí, o que mais que eu tô usando na minha pele no frio? Eu tô usando, gente, esse ácido que é Glicolic Breach. É 7% de ácido glicólico e niacinamida. Esse ácido aqui, ele melhora a textura da pele, né? Os vincos, linhas finas, manchas de acne. Principalmente, tipo, tá melhorando muito minha pele. E também melhora o excesso de oleosidade. Eu mesmo, no frio, tô tendo um pouco de excesso de oleosidade. Mas só na zona tem. É mais no nariz e no queixo que eu tenho. É mais hormonal também, né? Toda mulher tem esse excesso de oleosidade aí. Hormonal, principalmente a maioria das brasileiras. É difícil alguém ter uma pele normal, quem é brasileira, por conta que nosso clima é tropical. Usei também essa semana a minha base Forever Skin Glow e eu tô misturando com o meu filtro solar da Bioderma. Porque aí eu não fico tão branca. Porque esse aqui é bem branco, né? E eu tô bem branca porque não dá pra tomar sol, né, gente? Tá frio pra caramba. O que mais que eu tô usando? Eu tô usando muito o Pore Refinish pra dar uma disfarçada nas linhas finas, dar uma disfarçada nos poros. E ele já tem hidratante esse aqui, que é o azulzinho, que tem essa mulherzinha. E porque eu uso ele, né? Tem outras linhas que falam que é maquiagem profissional e tal. Mas me dá acne e cravo as outras... Os outros primers. O único que não deu foi esse. Então eu continuo usando ele. Eu já comprei muito, gente. Acho que esse aqui é o terceiro ou é o quarto que eu compro. Também usei muito hoje, inclusive, porque meu cabelo tava seco. Tava bem esturricado, ó. Hoje eu usei ele pra deixar um pouco mais soltinho. Ontem eu nem fiz hidratação, passei só condicionador. Eu usei um alce que vende no Suns Club, que ele é de babosa. E não vende em qualquer lugar esse alce. E aí ele deixa, ó, o cabelo bem, bem soltinho. E passei esse daqui, que é a reparação total. Ele, tipo, ajuda a selar pra quem tem muitas pontas duplas. Eu tenho muita ponta dupla porque eu tinha feito química no meu cabelo. E aí essa química, gente do céu! Ainda bem que eu tirei o loiro tudo porque tava me danificando bastante. Até tinha esquecido como era ser loira. Eu fui loira aí durante uns sete anos. Aí, quando eu tinha... Comecei a pintar o cabelo quando eu tinha 18. E parei de pintar o cabelo. Acho que quando eu tinha... Quando eu casei. Eu casei loira. E aí eu coloquei minha garrafa e deu corte químico. Deu tudo que vocês imaginam. Que o loiro, ele desencapa o fio, né? Do cabelo. E aí, quando ele desencapa todo o cabelo, o cabelo fica mais frágil, mais quebradiço, se você não tomar cuidado. E aí, esse aqui tem me ajudado bastante a reparar aí essas pontas duplas. E também a proteger do calor, da chapinha, do secador. Tô gostando bastante. Minha pele, ela no inverno, ela fica mista oleosa. Aí, quando ela tá bem seca, eu tô usando também esse cetafio aqui pro rosto. Esse aqui é pra pele normal a seca. Dá pra usar no rosto e no corpo. Ele é bem assim. Por mais que ele seja pra pele normal a seca, ele é um gel. Então, ele não deixa a pele oleosa. E começa a vincar essa região aqui, gente. Se eu não uso ele. Tô usando bastante. Tá até acabando esse potinho aqui. Bastante esse. E no corpo, eu acho que eu tô usando um CeraVe, um negócio assim. Tô usando bastante também pra não ressecar o corpo no inverno, né? Porque a minha pele tá ficando bem ressecada. E o batom que vocês sempre perguntam qual batom eu uso aqui no canal do YouTube. Eu uso esse aqui, ó. Que é o Poete número 60, da Maybelline. Gente, esse batom é o que eu tô hoje? Aí, o que eu faço? Eu uso esse aqui. Tô usando esse aqui de contorno e esse aqui de fundinho. Que é mais claro, tá vendo? Esse aqui, o número dele é 5. Ele chama Loyalist. O L-O-Y-A-L-I-S-T 05. Eu gosto muito dessa linha. Os meus lápis labiais acabaram. Da Kylie Jenner. Eu gosto de comprar da Kylie Jenner e da Kylie Jenner. E uma que viralizou aí, uma morena. Gente, fugiu o nome. Da pouco eu lembro e falo pra vocês. Eu uso muito os contornos labiais dessa marca. Só que aqui no Brasil é bem carinho, né? Então, tô esperando viajar pra poder conseguir comprar aí com custo-benefício melhor. Que eu não vou comprar mais, tipo, lápis labial que tem que apontar. Gente do céu, é uma tortura. Porque sempre quando eu vou apontar um negócio, é macio, né? Aí acaba quebrando. E o de blush, eu tô, inclusive hoje, eu tô usando esse Milani. Milani, gosto bastante. Só que eu não gostei dos batons da Milani, não. Eu achei que saiu muito rápido da boca, sabe? Eu gosto de coisa que dura, gente. Eu gosto de também trazer aqui no canal do YouTube coisa que dura. Esse aqui, eu tô mais usando pra acabar mesmo. Que eu comprei, né? Então, vamos usar. Foi muito barato. Lá fora, tipo, essa marca aqui, todo mundo acha que é tipo, ah, super... Mas lá fora, gente, vende no mercado essa marca Milani. Tipo, vende no Walmart, no mercado, na farmácia. É uma marca que ela não é tão, assim, profissional, vamos dizer assim. E aí, esse aqui, eu tô usando mais no dia a dia pra gravar vídeos aqui no canal. Mas quando eu quero usar alguma coisa que gruda mais, eu uso da Benefit, que tipo, fico o dia inteiro. E uso também da... É de uma tatuadora, que só vende na Sephora, só. Fugiu o nome dela também. Nossa, minha memória não é fracão hoje, viu? Pelo amor de Deus. E depois eu vou lembrar, já falo pra vocês. A Kate Von D, eu acho. É, a Kate Von D. É muito incrível as coisas dela. E aí, eu uso uma paleta também. Isso aqui só vende na Sephora. O restante de tudo que eu falei aqui, tem na época cosméticos. O link tá na descrição do vídeo. Só esse que eu não consigo cupom pra vocês, que é da Sephora. Essa marca só vende na Sephora. Eu uso, gente, horrores, ó. Tanto que tá com um buraco já. É uma paleta de contorno. É maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E tudo que é da Kate Von D tem alta cobertura, cobre tatuagem. É um... Ótimo. Pra quem tem mantis, então, é incrível. E, tipo, fixa bastante. Eu queria agradecer a você por ter ficado até o final desse vídeo. Eu sempre passo novidades aqui. Isso é tudo que eu tô usando na minha semana. Eu sempre faço esse vídeo aqui que vocês esperem muito. Qual batom que eu tô usando. Qual tratamento que eu tô usando. Aí, eu gosto de falar pra vocês. Sempre tô falando aqui. Do que eu uso no meu cabelo também. Falo pra vocês. Então, muito obrigada por ter ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.